O treinado de duas cordas, eu tenho que dizer, já de saída, que ele é um efeito que não tem especial apreço, porque ele veio por uma intenção de imitar o treinado do cravo, e o cravo é um instrumento dimetralmente oposto aos instrumentos de cordas dedilhadas. Do ponto de vista histórico, o cravo e o alaúde conviveram mais ou menos na mesma época. O alaúde era um instrumento utilizado exatamente para evocar efeitos que o cravo não podia produzir, e um desses efeitos é exatamente o trêmulo como um ornamento, e não como um... Esse trêmulo suave, delicado, que por ele ser tocado em uma corda que não... ser tocado sem o ataque da mão direita, ele tem uma delicadeza, ele tem uma suavidade, que o coloca como realmente um ornamento. Isso é muito mais bonito e era preferível, inclusive, como ornamentação pelos ouvidos dos compositores barrocos. O trêmulo em duas cordas... Eu estou avacalhando, claro, mas ele vai me impor uma audição na mesma dinâmica das notas da ornamentação que a gente tem nas notas estruturais. Então ele é uma sujeira. Quando você ouve o cravo tocando um trêmulo, ou desculpa, um trinado, você ouve esse trinado se destacar do contexto melódico estrutural. Então isso é interessante para a gente pensar, será que os compositores escravistas do século XVI, XVII e XVIII utilizavam o trinado assim, com tantas notas tão prolongadas, na mesma intensidade? Ou será que eles eram um pouco mais parcimoniosos no uso do trinado, do trinado regular e constante? Nunca vamos saber, só podemos elencar a hipótese, mas é uma tentativa do violão de explorar um efeito que era, na verdade, um defeito de um outro instrumento. Então incorporar defeitos de instrumentos no nosso, eu acho meio mancada. Mas enfim, o efeito está aí, ele historicamente tem raízes muito profundas, existem exemplares de trinados em duas cordas que acontecem desde muito tempo. os mais famosos são feitos pelo duopresto de Lagoia, nas transcrições das sonatas de Escarlate, justamente para tentar imitar o idiomatismo do instrumento original, o cravo, e distanciar estilisticamente as obras de Escarlate das obras que eventualmente tinham sido compostas para a laúde ou para outros instrumentos de cordas dedilhadas.